Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Tânia Alexandre e você está no canal Minha Terapia. Hoje eu vou fazer aqui para vocês uma massa pão de ló, um bolo recheado, tá? Vamos começar então, né? Aqui as claras eu vou bater em neve, vou passar a gema pela peneira para tirar as pelixas. Aqui está a minha farinha de trigo, o meu açúcar e o meu fermento em pó. E o leite quente aqui, que eu vou colocar quando eu estiver tudo batido, eu já volto com vocês. Aqui está minha clara em neve, minha gema eu já passei pela peneira. Olha pessoal, essa película aqui, olha que sujeira. Então isso aqui eu gosto de tirar, tá? Fica a dica aí para quem vai comer o bolo e está com gosto de ovo. Película de ovo de cheiro forte. Vamos lá com a minha gema. Gema, passando a primeira, o açúcar, duas xícaras de açúcar. Vamos voltar a bater, já volto. Já misturei a minha clara com a gema e o açúcar, agora eu vou botar aqui a farinha de trigo. E o leite quente pessoal, é quente mesmo, tá? Sem suar. Fazer um barulhinho e eu já volto de novo com vocês. Antes de suar. Gente, essa massa é muito boa para fazer recheada. É recheada com essa massa. Quando ele estiver pronto, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Tirando da forma, recheando e cobrando ele. Simples, simples e gostoso e assim. Acessível. Tá bom? Tá bom? Então aqui. Tchau. Aqui eu vou usar uma forma redonda. Eita, essa daqui. Uma forma de fundo falso, tá? Eu não me lembro de ter feito com ela, mas eu espero que dê certo. Tá bom? São Paulo, por favor. São Paulo, por favor. Muito bem. Boa. Já estou com o meu forno pré-aquecido. Minha massa já está batida. Forma untada. Vou pegar agora. Uma tampinha de fernando. Uma tampinha de fernando em ponto, tá? Para ler meus prados. Tá bom? O drone não quis cair, se comportou. Só espere se puder morrer. Agora já fica. Vamos lá? Bom, aqui pessoal, como eu não tenho outra forma alta como essa, só tinha essa com fundo removível. Untei ela mesmo e estou usando uma de pizza embaixo, tá? Porque essa massa, ela é bem mais líquida, essa receita desse bolo. Então, para uma eventual eventualidade escorrer e fazer aquele fumaceiro todo no forno, eu estou colocando isso aqui embaixo. Porque se derramar, vai assar, não vai sujar. Tá bom? Quando eu estiver pronta, eu volto com vocês. Então, pessoal, meu bolo já assou. Não vazou nada, ó. Que bonitinho. Não vazou nada. Então, eu vou colocar o meu bolo. Então, eu vou colocar o meu bolo. E a gente vai... Então, eu vou colocar o meu bolo. Então, eu vou colocar o meu bolo. Então, eu vou colocar o meu bolo. Ai, que dó. Essa massa aqui, ela é muito boa de se formar. Muito boa de trabalhar. Olha isso. Tá vendo? Que bonita. Ah, tá. Eu deixei 30 minutos. Coloquei. Meu forno já estava pré-aquecido, a 230. Aí, eu deixei por 30 minutos. Acendo. A sua só por 30 minutos. Aí, aqui, eu vou... Esqueci. Agora, aqui, eu vou cortar ele. E eu volto recheando ele com vocês. Aqui, eu vou cortar ele. E cortar só em duas partes, tá? Vai. Calma. Forte grunta. Anchor R ser bom. Popular grinta. Novamente. Agora, aqui. rica. Cuidado. Uma massa bem bom de trabalhar Eu vou bater o meu chantilly Aí eu já volto com o recheio e o chantilly Só essa massa é muito boa Já volto com vocês Já passei o doce de leite Esse aqui é um bolinho só pra passar em branco No aniversário de alguém Não é nada profissional Bem simples A gente vai acertar aqui Cadê? A gente vai acertar no ponto Pensou num negócio que eu não sei mexer muito bem A gente vai acertar aqui Sabe aquele aniversário repentino? Pode ser em branco você Faz um bolinho desse Vai alegrar os ânimos, né, Tatá? Sim O importante é ver as formigas A gente vai ficar feliz, né? Se alguém tá feliz, a gente também fica Terminar aqui e eu volto com vocês Assim ficou pessoal Assim que nem eu disse Nada profissional Tudo assim de acabamento bem rístico Mas Ficou bom Ok? Se você gostou Curte, compartilhe Se inscreva Pra mais notificações Novos vídeos Nos ajuda a manter Na plataforma O seu like Eu sempre me engasgo nessa parte Mas Tá aí Espero que vocês tenham gostado E Deus abençoe a todos vocês Agora vamos ver Se esse bolo ficou bom Olha a textura Desse bolo Olha a textura Olha a textura Super fofinho Super fofinho Facilho É muito saboroso, olha Não quer focar? Não quer focar? Foca, filho Olha essa massa Leve, 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 leve Uma delícia Eu recomendo